Estamos em contagem decrescente para a final nacional do CanSat de Portugal. 15 equipas de escolas de todo o país irão colocar à prova os seus pequenos satélites. A equipa vencedora representará Portugal na final europeia em Bremen, na Alemanha. Venha conhecer os melhores microsatélites de lata portugueses e apoiar esta nova geração espacial.